Música Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E mano, a gente começa mais um Dane Mobile com informações quentinhas saindo do forno agora pra vocês E vamos iniciar o vídeo falando a respeito dos jogos mobile que foram selecionados pra concorrer ao jogo do ano Lá no The Game Awards, tá? Pra quem não sabe, todo ano acontece o The Game Awards que basicamente premia um jogo ou uma empresa Seja lá a forma que você for considerar, em relação a um jogo que se destacou entre as categorias que eles selecionam Tem categoria de melhor jogo mobile, que é o que a gente vai falar aqui Como de melhor jogo do ano, né, que obviamente é o maior prêmio, a maior premiação dessa noite, né, de evento Mas basicamente galera, os jogos mobile que foram selecionados pra concorrer ao melhor jogo do ano são Among Us, Code Mobile, Genshin Impact, Legend of Runeterra e Pokémon Café Mix E cara, é aquela coisa cara, Among Us e Code Mobile não são desse ano Então no meu ponto de vista, eles nem deveriam estar aqui, tá ligado? Porque assim, ambos continuam se destacando agora em 2020 Porém, o Code Mobile, por exemplo, ele é do ano passado O Among Us, ele é antes do Code, se eu não me engano, tá ligado? Só que ele tá bombando pra caramba hoje em dia ainda, tá? O Among Us sempre tem uma época de auge, aí depois entra em baixa, depois entra no auge de novo E fica nessa, já é a segunda vez, se eu não me engano, que o jogo entra em um auge absurdo, tá ligado? Mas eu não acho que ambos esses jogos deveriam estar aqui nessa lista, por exemplo Até porque o Genshin Impact, o jogo surgiu um dia desse e tá aqui na lista Por ser um jogo desse ano, tá? Então se trata de melhor jogo mobile do ano, então tem que ser literalmente do ano Não um jogo que se destacou no ano, mesmo sendo lançado no ano anterior ou dois anos antes, tá ligado? Então se fosse assim, no meu ponto de vista, até o PUBG Mobile deveria estar aqui E se for levar em consideração mudança que o jogo fez pra poder considerar ou justificar o fato dele estar nessa lista Eu acho que o PUBG Mobile merece muito mais estar aqui do que o COD Mobile, por exemplo Óbvio, não tirando o mérito do COD, mas vocês entendem que o COD foi lançado no ano passado, tá ligado? Então se ele concorreu no ano passado, coisa que concorreu, não devia estar aqui, tá ligado? Sei lá, vai concorrer dois anos seguidos, então se o jogo continuar tendo destaque no ano que vem Ele vai ser de novo concorrente de outros jogos que chegaram no ano que vem, tá ligado? Porque assim, no ano passado, se não me engano, o COD ganhou como jogo do ano Aí vem esse ano, sei lá, vamos supor que eles ganhem, tá ligado? Aí o Genshin Impact, que tem a oportunidade de ganhar, porque é um jogo muito bom Inclusive tá sendo até indicado pra melhor jogo de RPG também Ele fica, digamos que, acuado, talvez, tá ligado? Porque o COD é grande demais, tá ligado? Vocês entendem a proporção do negócio? Mas de qualquer forma, são esses jogos aí que estão concorrendo E em dezembro acontecerá o evento que vai premiar o melhor jogo mobile do ano Assim como outras categorias também E galera, mais informações em relação a esse novo FPS da Activision Que tudo indica que é um novo COD, tá? Porque assim, a gente não tem informação que se trata de um novo COD Mesmo já tendo vazado, que eu falei pra vocês Que tinha vazado a vaga de emprego, falando que era o Warzone Mobile Agora, por eles estarem falando FPS o tempo todo, novo FPS A gente, digamos que, não passa essa confirmação de fato pra vocês Até porque o nome Warzone não estão mais nessa vaga de emprego, por exemplo, tá? E surgiu uma nova vaga de emprego, galera, na semana passada E é uma vaga que entrega uma paradinha que talvez tenha Nesse novo FPS mobile Que eles anunciam assim, né? Um novo FPS pra mobile Que o cargo onde eles colocaram É um líder de designer de HUD De jogo de FPS mobile, tá ligado? Então é uma vaga de emprego nova que não estava disponível Mas uma paradinha que me chamou a atenção, galera É na parte de pontos extras, tá? Coisas que se você tiver no seu currículo, digamos assim Fará você ter um destaque a mais do que outros candidatos Que no caso, é a experiência anterior De desenvolvimento de jogo de FPS pra PC ou console Aí você me pergunta Cara, pra que diabos a Activision tá procurando Um cara que desenvolva um jogo de FPS pra mobile Que tenha experiência com jogo de FPS pra PC e console, tá ligado? Aí já entra a questão de Será que vai ser um jogo que tenha cross-play Entre console e PC? Justamente porque eles estão procurando pessoas Que tenham experiência com jogos de tiro pra PC e console também no passado Será que eles realmente querem fazer isso acontecer? Porque eu acho que vocês não devem nem esquecer, né? Ou talvez você tenha esquecido, mas eu recordo aqui a vocês Que no início desse ano, o The Game Revolution Que é um vazador famosíssimo aí Em relação a jogos, principalmente da Activision Do COD mais precisamente Ele vazou que em 2021 teríamos um novo jogo Free to Play Que seria lançado pra console, PC e mobile, tá? Que a gente não sabe exatamente que jogo seria Porém, as coisas começam a se encaixar a partir desse momento, tá? Então a gente não sabe A gente não confirma pra vocês Que é um Warzone Mas que deve estar interligado ao COD E isso deve realmente estar E pra finalizar o vídeo, galera Com uma notícia muito boa, tá? Principalmente se quem me assiste aqui Talvez seja um desenvolvedor indie Que, sei lá, tem um jogo na App Store Ontem foi anunciado pela Apple E agora, ó, assim A gente critica? Critica Agora quando a gente Quando tem algo bom pra se falar A gente tem que bater palmas Porque eu não vi a Google Play fazer isso até agora, tá? A Apple anunciou ontem Que ela reduziu para 15% O seu faturamento Em relação a jogos Pra pequenos desenvolvedores E no que é que isso contribui? Pra quem não sabe, galera A Apple e a Google Enfim Da mesma forma que outras Distribuidoras, digamos assim De downloads de jogos, por exemplo Como Steam Epic Games Store Entre outras Elas têm um faturamento É óbvio, né? Elas têm uma porcentagem de lucro Porque assim Se eu desenvolvo meu jogo E coloco na plataforma deles Eles ganham 30% Tô usando como exemplo aqui A Google Play E a App Store, tá? Só que agora No caso da Apple Eles reduziram pra 15% A taxa da galera Que desenvolve jogos E que ganham até 1 milhão de dólares Por ano Que isso é considerado Pequeno desenvolvedor, tá? Então Se eu desenvolvo meu jogo hoje Se eu comecei hoje E se eu sou um desenvolvedor indie Que tem um faturamento No máximo De até 1 milhão de dólares Por ano A Apple vai deixar de cobrar de mim Ou do meu jogo 30% da taxa que ela cobrava anteriormente E vai cobrar apenas 15% Então ao invés de eu ter o lucro De 70% sobre meu jogo Agora eu vou ter o lucro de 85% Tá ligado? A receita na verdade, né? No caso Se eu tenho 1 milhão em receita no ano Ao invés de eu dar 300 mil pra Apple Como tava sendo até pouco tempo atrás Agora eu só preciso dar 150 mil E 850 mil fica comigo Entendeu? Então é algo muito benéfico Porque assim A Google Play ainda não fez isso E eu arrisco a dizer Que isso aconteceu Graças a treta Que teve entre a Apple Ou que na verdade Tá tendo ainda, né? Entre a Apple E a Epic Games, né? Pra quem não sabe Fortnite foi banido Lá da App Store Justamente por conta Desses faturamentos absurdos Que a Apple tem E é claro Isso aqui, galera Diz respeito apenas Pro faturamento De pequenos desenvolvedores, tá? Desenvolvedores gigantes Como a própria Epic Games Que, óbvio, fatura muito mais Que 1 milhão de dólares por ano Com o Fortnite, por exemplo Eles não vão ter esse corte, não Continua os 30% de faturamento Da Apple E 70% Das outras empresas Que faturam acima de 1 milhão Então a Epic Games, por exemplo Não seria beneficiada Com essa redução, não, tá? Apenas desenvolvedores indies Desenvolvedores pequenos Obviamente Isso aqui é pra chamar muito A atenção de desenvolvedores pequenos Que ficam naquela dúvida Qual plataforma eu invisto primeiramente? Qual é a mais lógica Que me dará um lucro melhor? Então, de certa forma Isso aqui já chama a atenção Mesmo levando em consideração também Que existe mais usuários de Android Do que usuários de iOS Então, a galera que desenvolve Precisa ter um jogo de cintura Digamos assim, tá ligado? Pra ter uma base De se vale mais a pena Eu investir e colocar meu jogo No Android Porque tem mais usuários Porém, a minha taxa de ganho É menor, né? De 70% Ou vale mais a pena Eu colocar o meu jogo na Apple Na App Store, na verdade, né? Onde eu ganho mais Porém, tem menos usuários Logo, o meu jogo tem menos chance De se destacar Como se destacaria No Android, por exemplo Sabe? Então, tem que ter Esse jogo de cintura, né? Por parte dos desenvolvedores Pra ter uma base Do que vale mais a pena Do que é mais lucrativo Mas, de qualquer forma É uma adição muito boa Parabéns pra Apple Espero que a Google Faça a mesma Eu espero, na verdade Que reduza ainda mais Porque o que tem de gente Que sonha em desenvolver jogos Mas que, de início Não tem aquela motivação Das próprias empresas Tá ligado? É absurdo, tá? Mas é isso, galera Esse é mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Caso eu não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu